E a gente vai propor um duelo pra vocês. São dois sedãs, dois sedãs com apelo e estilo de entrada. É o A3 Sedan, lançado recentemente pela Audi, que já está em todas as concessionárias. E o CLA da Mercedes, um sedã estilo Coupé. Os dois chegam ali pra brigar pelos mesmos clientes. Um chega a partir de R$ 116.400, preço promocional de lançamento. É o Audi A3 Sedan, o outro chega na sua versão top de linha a R$ 150.500, R$ 150.500. E aí, são dois carros totalmente diferentes, mas que brigarão pelos mesmos clientes. E a gente agora no Motorização, apresenta pra você esses dois modelos que vão disputar a preferência no mercado brasileiro. E a Mercedes-Benz lança no mercado brasileiro um carro clássico, já que é Mercedes-Benz, mas com linhas esportivas e bastante impactantes. Um carro que vai chamar muita atenção, principalmente pela sua jovialidade. Embaixo desse capu, motor 1.6 turbo com 156 cavalos. E após rodar quase 400 quilômetros, a pergunta que não quer calar. Já pensou? Um modelo como esse, a AMG, ia ser uma pimenta e tanta no mercado brasileiro. No Motorização de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse sedã de entrada, que chega na sua versão top, a partir de R$ 150.000. E no segundo semestre, com mais versões para o mercado brasileiro. Um carro que chega completo na sua First Edition, com teto solar e um carro coupé. Baixo, com área e vidraçada pequena e uma traseira belíssima, uma das mais bonitas da Mercedes-Benz. Com certeza esse carro vai dar muito o que falar. Para 2014, a expectativa da Mercedes é vender 1.400 unidades. E em breve, isso vai aumentar, principalmente se o carro for produzido no Brasil. O cupê da Mercedes tem quatro portas e possui motor 1.6 turbo com 156 cavalos de potência, sistema Eco Start Stop e transmissão automática de dupla embreagem com sete marchas. O seu adversário A3 Sedan é vendido no Brasil com motor 1.8 TFSI, com 180 cavalos e câmbio S-Tronic, também com sete marchas e dupla embreagem. O CLA chega ao Brasil para conquistar um público jovem, interessado em estilo, design e modernidade, sem deixar de lado a qualidade e segurança da Mercedes-Benz. As características marcantes do veículo incluem o capu com saliências destacadas incorporado na dianteira e a grade com contorno uniforme de diamante. O Audi A3 Sedan é mais largo e maior. A grade na moldura única com os cantos superiores recortados é preta. Seus elementos horizontais e os anéis da Audi são claramente tridimensionais. Os dois possuem teto solar e design e características visuais diferentes, mas buscam a mesma fatia do mercado. O CLA tem display com 17 centímetros, elevado no centro do carro, permitindo o controle de várias funções, assim como ar-condicionado digital, comand online e o GPS com navegador. O sistema multimídia aceita DVD, CDs, dispositivos USB e SD card. A conexão Bluetooth permite integrar todas as funcionalidades de telefone e execução de músicas por meio de streaming. Os dois bancos dianteiros do A3 Sedan oferecem excelente apoio, principalmente pelas precisas e ergonômicas medidas do banco. O volante é de três raios, com controles multifuncionais e troca de marchas. Os dois grandes instrumentos redondos do painel são de fácil leitura. Entre eles, fica a tela 3.5 polegadas do sistema de informações Drive Information System. O sistema também emite os alertas recomendados para paradas e descanso. O sistema de operação do pacote de rádio MMI, com monitor extensível elétrico e equipado de série. Contudo, a versão completa, com navegação por GPS, é um opcional. No CLA, um importante item é a direção eletromecânica direct steer. Esse sistema de assistência de direção proporciona melhor sensibilidade ao condutor em comparação com sistemas tradicionais na maioria das situações de uso. O sistema também dá espaço para várias funções de assistência de direção ativadas pela unidade de controle ESP, Programa Eletrônico de Estabilidade. Além disso, a detecção de sonolência, a Tension Assist, alerta o motorista quando percebe sinais de desatenção ao conduzir, sugerindo uma parada de descanso. A segurança passiva do CLA em caso de colisões é assegurada por um conjunto composto de sete airbags. Além dos dois dianteiros para os motoristas e passageiros, há dois airbags laterais de frente, airbags tipo cortina e quatro nas janelas do veículo. Um fator de destaque e superioridade no A3 Sedan é em relação à tecnologia embarcada, tanto na segurança ativa quanto na passiva dos passageiros. O diferencial eletrônico com vetorização de torque e equipamento de série em todos A3 Sedan, com tração dianteira, parte do controle eletrônico de estabilidade e torna a condução ainda mais ágil e precisa. O sistema Audi Drive Select traz ainda mais emoção a conduzir. A versão básica desse sistema regula o pedal do acelerador, além da assistência ao câmbio S-Tronic. O motorista pode escolher ainda nos modos Comfort Auto, Dynamic e Eficience. Além do sistema completo de navegação opcional, o A3 Sedan também dispõe de sete airbags, além de sistema de proteção de cabeças Isofix para assentos infantis na traseira. Luzes de freio, os adaptativos e o controle eletrônico de estabilidade com vetorização eletrônica de torque também são diferenciais. A versão que está disponível nas concessionárias do Mercedes CLA é a topo de linha First Edition, comercializada por R$ 150.500. As versões de entrada intermediária só serão vendidas no Brasil a partir do segundo semestre, com o lançamento também do novo Classe C. Enquanto isso, o A3 Sedan é vendido a partir de R$ 116.400. Dois concorrentes com estilos e design distintos, mas que brigam pela mesma faixa de cliente. Qual o seu preferido? Curta, comente e tire suas conclusões. E aí, curtiu? Qual você preferiu? Qual você vai levar para casa? Ou qual você levaria se você fosse o cliente alvo desses dois carros? Um clássico, mas muito esportivo e com aquela cara de mal, um design apaixonante, o CLA da Mercedes-Benz. O outro, moderno e repleto de tecnologia, é o Audi A3 Sedan. Qual você levaria para casa? Qual sua nota? Comenta, compartilha, curta com a gente. Eu quero saber a sua opinião.